Fala rapaziada e aí tudo bem com vocês galerinha hoje eu vou gravar um vídeo para vocês aí vai ser o vídeo parte 1 beleza eu vou arrumar um futuro futuro lá na carreta eu convidei com tudo ali de nós lá na carreta hoje né eu vou produzir vestir ele ainda vai escolher uma roupa para tu investir para ele na carreta né e ajeitei as coisas dele tá tudo que traz aqui ó ele tá esperando eu me sufar aí para poder se arrumar né para poder vestir a roupa Bora chamar o tudo lá hein E aí Tulial bora para carreta olha galera tudo dormindo dormiu aí não é possível tu olha aí galera tudo dormindo vai 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 chegando nossa esqueci que hoje eu tenho que ir para carreta não sabe só falar bora lá trocar Uai tá louca achei que você tinha esquecido aí eu tinha esquecido tava dormindo bora bora lá galerinha introduziu tudo ali lá deixei as coisas tudo arrumado que o rapazinho acabou dormindo aí ó deixei tudo ajeitado aqui ó lembrou o chaveco dele tá até vestido aqui de como é que chama o chapéu aqui tu não acordou já acordou ou tá dormindo ainda não deve se tá dormindo galerinha antes de começar esse vídeo já deixa seu like e se inscreve no canal galerinha lembrando que vamos aqui com o bravo das carretas aí quem já conhece o turu figurinha né tu conhece colocar esse filho dele como bravo das carretas aí o turu tá com fofão brabo novo dele e bora vestir o turu galera ele vai gravar o vídeo parte 1 hoje né turu parte 1 aí gente é isso aí parte 1 depois vai ter a continuação quando ela chegar na carreta lá beleza e a parte 2 é isso aí galerinha galerinha deixa eu separar aí tem uma azul aqui na sacola aqui ó e tu não vai tirar para fora ainda filhão tira para tudo aí a roupa e olha galera é um canto de roupa galerinha tem roupa de cabeleireiro que é mal diferenciado ó e ela combinou de fofão ó para quem não viu o outro vídeo dessa roupa aqui galerinha passa lá para mim essa daqui que é do chave também mas às vezes no fofão comigo a das brabo ó a colorida é isso aí vou tirar galera e também tem a última que é do personagem novo a próxima aí essa daqui é diferente é conjunto separado ó essa é a blusa e quem fez o título essa roupa essa roupa que foi do RH fantasia gente o bravo e por último é o é só conjuntinho ó a parte de baixo ó a calça aí a parte do F é colado aí tem que fazer tem tipo uma fitinha lá que encaixa assim deixa eu mostrar para vocês aí olha que brabo que a calça você tá aí doido tu vai vestir tudo qual que você vai vestir vai vestir essa aí para turma para ir para carreira para ir para carreira porque eu vou de fofão né aí segunda vez vai ser testando essa roupa aqui ó E aí você lembra que tudo tem uma outra roupa galera para pegar com RH lá que eu acho que não que eu for na carreira lá vou pegar ela beleza né Tulião que que é isso na cabeça você tá é doido o fofão dele tá aqui né vamos vestir o Tulio aí com a roupa dele aí para ele poder ir lá para carreira lá vamos produzir esse moleque aí as pedaleiras aqui também ó pedaleira tá aqui as braba né o fofãozão aí o chaveco tá aqui de já no mês comemorando a festa junina né Tulio bora arrumar o Tulio aí vídeo parte 1 né tá gravando preparando tudo para ir na carreira né Tulião sim galerinha e na braba mundo mais comum ele vai gravar ela para vocês hein vai ter continuação depois desse vídeo aqui a parte 2 aí para quem não foi andar na Mundo Mágico vai lá andar em a braba agora vocês vão gostar é isso aí bora no vídeo vamos produzir o Tulio para vocês que já não é volto com vocês aí hein aqui galerinha o conjuntinho tá aqui ó tudo certo ó máscara pedaleira roupa e luva tá e é isso aí bora lá que já vai começar a vestir e agora vamos deixar a calça lembrando né tá se arrumando aqui galerinha para nós ir para carreira tá lá agora hein o Tulio vai se produzir aí esse vídeo é parte 1 e vai ter a parte 2 dele final de nós lá na carreira fechou tudo tá se produzindo aí a pedaleira pedaleira tá ali máscara roupinha tá vestindo vocês aí bora para o vídeo E aí o e aí eu posso até estar aflito mas nunca derrotado eu posso até chorar eu posso até sofrer mas o amanhã virá e minha vez será e minha vez será recompensada e o meu Deus não valha eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado para ser aprovado mas o amanhã virá minha vez será e aí já ficou pronto já vestiu a roupa ali como você fez um vídeo aí beleza vou sair para vocês e pronto agora já vestido beleza e e e o homem rapaziada o filhão já tá pronto já vestiu a roupa dentro e aí e sim ó e o bravo demais e e e e aí 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 E sempre agradeço muito aquele lá em cima. Quem que é, Atulio? Deus! É isso aí, galera. Sem Deus nós não somos nada. Bota isso no coração de vocês, tá bom? Primeiramente, é ele, né? Sempre dá força pra gente no nosso dia a dia aí, né? E desejamos sucesso pro Túlio Figurinha aí, né, Turão? Com o novo C-Solo. Ah, gente. Galera, então fica assim, então. Até a parte 2 próxima aí. Quem gostou? Gostou. Deixa aquele likeão top pra nós aí. Até os próximos vídeos!